No Festival de Vitória foi a coisa mais linda que a gente já pôde imaginar, porque tivemos aqui uma plateia linda, o cinema estava cheio e tivemos a mesma reação na primeira cena, quando o Pacarrete está ali abrindo com aquele musical lindo, com sua vassoura encantada. E a reação foi linda, muitos aplausos, muita gente se identificando com a história de Pacarrete e eu fiquei muito feliz de ter vindo para cá e de cada vez mais a gente estar podendo ver que Pacarrete está se expandindo nessa cultura linda que é o nosso cinema, nosso audiovisual, com todos os temas possíveis e imaginários dentro. Então a gente está muito contente, não é, Soia, do resultado do nosso trabalho? Muitíssimo, né? Onde tem passado foi muito caloroso, as pessoas têm se identificado muito com esse filme, que é uma história de resistência, que a gente está tão bem nesse filme, Marcelo está dando um arraso. E, assim, não tem como a pessoa chegar onde a gente chega e as pessoas não ficarem encantadas com a gente. Muito lindo o filme e está sendo muito caloroso aqui em Vitória, como a Marçalha disse, foi muito aplaudida a primeira cena, né? Que sempre é aplaudida, lá em Gramado também foi aplaudida a primeira cena. E também o festival do Ceará, que foi uma plateia extremamente seletiva de artistas, críticos, jornalistas e também o povo da cidade e toda a nossa equipe que pôde estar lá em grande número, foi muito lindo. É, os festivais que a gente tem ido, né, Pacaré tem ido, são festivais que estão sendo muito agradáveis, né? Tanta gente bacana nesse festival, né? Tanta gente amando os filmes que estão passando e os filmes estão sendo, assim, de altas qualidades, né? E pessoas bacanas, de renomes, pessoas iniciando, pessoas do Nordeste, que têm dado o seu recado muito bem. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. É, assim, engraçado porque Pacarrete, ela faz com que a gente conte a nossa história, né? Porque, assim, tem cenas, eu, Marcelo e Zezita, que são cenas muito, muito nossas, muito próximas. São as cenas de amor, de respeito uma pela outra e tal, por mais que tenha uma cenazinha de briga, mas a gente vê que ali tem uma cumplicidade muito grande, assim. E, assim, a gente nasceu na mesma cidade, Cajazeiras, no sertão, no alto sertão da Paraíba, na mesma rua, no mesmo ano. E a gente sempre fez teatro desde criança, desde adolescente, que a gente faz teatro juntas. Depois teve essa separação, né, que a Marcélia foi fazer A Hora da Estrela, foi morar em São Paulo, Rio, e eu fiquei na Paraíba, e agora ela retornou. E a gente está juntas no cinema e, quem sabe, no próximo espetáculo a gente esteja juntas, ou no próximo filme, né, Marcélia? É uma relação muito linda, porque a gente morava na rua Eginho Rulim, e a nossa rua era uma rua de família, né? Toda rua era uma grande família, né, porque era uma rua meio, não vou dizer isolada, era aberta, passava carro, tudo. Mas, é, todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia a história um do outro, né, e até interferia na vida das pessoas, né? E isso, assim, foi incrível, porque eu nasci nessa rua, Soia também, e a gente frequenta os mesmos lugares, e fizemos juntos, né, a gente tem um grupo de teatro, que a gente passava todos os dias praticamente juntas. E isso foi lindo, porque a gente amadureceu e não perdeu essa liga, né, essa amizade, esse carinho que existe, assim, uma com a outra. E é uma coisa, assim, muito afetuosa mesmo, da nossa região do Nordeste, porque a gente, quando conhece alguém, a gente já quer abraçar, já quer beijar, já quer oferecer tudo pra essas pessoas, a nossa casa, mostrar o nosso lugar, mostrar o nosso pôr do sol, que na nossa cidade é a coisa mais linda do mundo. Quero convidar um dia pra vocês conhecerem Cajazeiras, na Paraíba, que é lindo, e, consequentemente, é a Rua Egino Rulinho, onde a gente nasceu. E... Vamos fazer o Cinevito lá. Ah, vamos fazer sim. Pois é, a gente tá muito ansiosa, né, pra essa estreia grandiosa, assim, nos cinemas, porque já vem de vários festivais internacionais, inclusive aqui no Brasil também, com os nossos principais festivais de cinema. Eu acho que vai ser uma grande estreia, porque já vem com críticas ótimas, na internet uma divulgação muito grande, mostrando o trailer, né, de pacarrete, com milhões de curtidas, as pessoas super curiosas de realmente ver o filme e de ver a gente também, principalmente no Nordeste, que tá... aquele povo todo lá tá esperando. E a gente vai ficar muito feliz com a reação de todas as pessoas que vão se orgulhar. Eu acho que é... não vou dizer que é um clássico, mas eu vou dizer que é um grande, muito intenso, um filme que tem muitas emoções, que a gente ri, que a gente chora e que a gente também se identifica, tanto pelo amor, pela afetividade, e tem essa relação familiar, que é muito importante pra gente, porque mostra que a nossa equipe, ela se uniu, ela conseguiu ser uma família só. Quando a pacarrete tava no seu período solar, era uma coisa incrível, porque a gente ria, a gente brincava, e a gente começou a perceber a temperatura do filme, como era que tava, né, e depois, quando a pacarrete ficou, tem esse outro lado noturno dela, a gente também sofreu, a gente ficou doente e sofria com o personagem e se identificava com todas as coisas que ela fazia, principalmente porque ela dialoga com a arte. Todos nós somos artistas, técnicos mais artistas, que nos envolvemos com ela, e, consequentemente, a gente conseguiu passar isso pras telas. E eu vou ficar muito contente quando esse filme realmente for pras telas. É, é isso aí, a Marcela já falou tudo, né? Tudo que eu queria falar, ela já falou, então não adianta falar mais que ela já falou. Ela fala demais, ave maria, não. É sempre assim, Sérgio? É sempre assim, Sérgio. A gente vê esse amor e ódio, é brigando, esse amor. Bom, eu tô numa grande expectativa, claro, né, assim, que eu assisti quatro vezes, não pode me assistir, que é bom demais. Aí eu vou ver pra ver os detalhezinhos, se eu estou ótima, se a Marcela tá com alguma coisa, porque eu digo, não, Marcela, você tá assim, você tá assada. Ela, não, eu adoro, olha, eu adoro, eu assisti já a quarta vez, e vou assistir de novo, vou assistir quantas vezes se puder, porque é muito lindo o filme, gente. Vocês precisam ver o filme, não é porque eu fiz parte, não, tá? Beijo, meu público lindo. E é isso aí, estamos convidando todas as pessoas pra ir pro cinema, principalmente no Nordeste e no Sul, né, que possam conhecer a história de uma artista, quando ela volta pra uma cidade do interior. ser bem tratada com a sua arte, né, com o legado que ela passou, né, através do trabalho dela. Essa bailarina foi a coisa mais impressionante que eu já vi, porque quando ela voltou pra cidade do interior, a cidade rejeitou ela, uma artista, professora, de nome, uma cearense, incrível, assim, e no qual todos os artistas vão se identificar, principalmente porque a história dela começa, no nosso filme, começa ela mais velha, quer dizer, já tem feito muita coisa, já fez sucesso, já mostrou seu legado, já foi professora, tudo, e quando ela volta pra cidade dela querendo mostrar e querendo passar esse legado tão lindo que é um balé clássico, gente, a gente não tá falando de qualquer coisa, né, estamos falando de um, de um, de uma arte nobre, uma arte cara, uma arte que precisa que você seja uma atleta desde criança, pra você manter, pra se manter realmente, né, enquanto artista, enquanto esse legado cultural que ela tem muito grande. foi, olha, eu tô convidando todas as pessoas pra conferir realmente essas coisas que a gente tá falando. Um cheiro, gente, muito obrigada, até breve.